Muita gente tem dúvida em relação a isso, Igor. Se eu estou com o nome sujo, inclusive estou devendo o Banco do Brasil. Eu posso trabalhar no Banco do Brasil? Rapaz, essa pergunta é capciosa, né? Mas assim, o Banco do Brasil é muito legalista, tá? É uma instituição extremamente legalista. Existem pessoas que estão no banco hoje que devem ao banco, mas é como eu falei, é um banco, ele tem formas de negociar, de você conseguir, enfim, atender ali. Tem pessoas que já deveram e o Código de Defesa do Consumidor venceu, mas não impede você de trabalhar. Ele te dá a oportunidade de você renegociar a dívida. Sim, claro. Porque tem gente que fala assim, meu nome está no SPC, no Serasa, eu não vou conseguir trabalhar. É um contrassenso, né? Você tem uma dívida, aí você vai ter um cargo onde você vai ter um salário, que ajuda você a pagar a dívida. Eu vou dizer, não, não vai ter porque você deve, então vai embora. Não faz sentido. Exatamente. A Isabela está perguntando assim, o salário, ele aumenta com o tempo? Tem uma periodicidade? Como que é o aumento? A gente tem, entra como a escriturária A1, que é um salário inicial, passa 90 dias de probatório e vai para A2, aí a cada três anos você tem 3% de aumento, que é o que a gente chama de triênio, né? E aí tem os méritos também, que à medida que você ocupa um cargo de comissão, você começa a ganhar pontos diariamente. A depender da faixa salarial, esses pontos são de 1 a 1,5, 2, 5, 6. À medida que você atinge um número X de pontos, você também ganha um aumento. Então você corre em duas frentes ali, o tempo e o cargo que você ocupa, quanto mais privilegiado esse cargo, mais estratégico para o banco, mais rápido essa carreira progrede também. Ela cresce. O Raimundo está perguntando assim, preciso de CPA 20 para entrar no banco primeiro? Para entrar não. Então explica aí, pessoal. Mas eu vou te ver. O que é CPA 10, CPA 20, para que serve e se precisa ou não? Tá. CPA são certificações da Ambima, que é uma instituição privada, que ela trabalha com o mercado financeiro na regulação de oferta de produtos de investimento. CDB, LCA, fundos. E aí a CPA 10 e 20, que inclusive serão reformuladas em breve, vão mudar de nome, vão mudar de formato, elas são importantes no mercado financeiro para a progressão de carreira. Você não precisa ter a CPA para assumir o concurso. Mas se você quiser crescer... É interessante. É importantíssimo que você pense em fazer isso. Então, supervisores, gerentes, geralmente tem. Na verdade, dependendo do cargo, é obrigatório ter. Caramba, é? É, assim, existem alguns pré-requisitos para o cargo. Entre eles, você tem certificações, cursos internos, assina alguns códigos de ética, de compliance. Você tem uma trilha inteira na universidade, que eu falei agora há pouco, sobre ética, que você tem que cumprir toda a trilha de cursos de ética. Então, assim, você tem alguns pré-requisitos. Mas não é nada de outro mundo. É muito mais difícil passar no concurso do que passar na CPA. Resumindo, a CPA é uma certificação para mexer com o dinheiro dos outros. Basicamente. Para investimento dos outros. É, aí tem a CPA 10, que é para você trabalhar com o mercado de varejo. CPA 20 é mais alta renda, só que hoje em dia o pessoal está pegando mais a CER, que é um pouco mais avançado. E tem outras. Tem a CFP, que é feita toda em inglês. Tem várias outras aí que estão bem... Quanto mais certificações você tem, mais valoroso você fica. Valioso você fica. Assim, é para você crescer lá dentro, quanto mais certificações você vai ter mais oportunidades. Entre outras coisas. Mas, porém, contudo, para poder exercer a função de escriturário, para entrar não precisa... Não. Só ensino médio. Passar o concurso, ter 18 anos. Entendeu? Fazer a redação. Não, assim, ser aprovado em todas as etapas de teste psicológico e médico, que não é nenhuma coisa de outro mundo, eu passei um teste psicológico da APM. Bom, falando nisso, abrindo parênteses aqui, me perguntam muito, antes de eu ler as demais perguntas, sobre o teste médico, o admissional. É admissional. Como que é a parada? Não tem que correr na esteira nem nada, não. É só assim, tá para trabalhar. Não, não, isso é de militar. Assim, o concurso... Será que o Medeiros fez barra quando foi entrar na APM, no bombeiro? Fez... Como que pode ter um bombeiro que não sabe nadar? Não, eu não falei que você não sabe nadar, eu falei que tem bombeiro que não sabe nadar. É, aí... Carapuça está servindo, Medeiros? Carapuça está servindo? Aí eu já não sei como é que pode. Mas eu sou bancário sem nadar. E pescar, sabe? Hã? E pescar, sabe? Não, aí já está fora da minha competência, não está no currículo tal, não. Mas, por exemplo, Eduardo, a área é de disco, tem problema de coluna, isso daí elimina o candidato, será? Não, não, na verdade, assim, inclusive tem vagas do banco para PCD, né? Você pode enquadrar. Tem funcionário do banco que é cego, deficiente visual, tem funcionário do banco que é deficiente aditivo, tem funcionário do banco autista. Então, assim, o banco, ele inclui... O banco é um... É um microcosmo da sociedade. O banco tem gente de todo tipo. É aquela parada de inclusão, né? É. Tem que ter uma parada de inclusão. Sim. O horário de trabalho é variável? Cara, isso aí, nas agências, depende da cidade. Em Brasília, as agências funcionam das 11h às 16h, porque tem 5 horas de atendimento interrupto. É o horário do guia. E aí a galera começa ali por volta de 10h30 até as 16h30. Eu que sou gerente, eu abro agência às vezes, às vezes eu fecho, então posso chegar 8h, 8h30, ficar até 5h, 6h, já cheguei a ficar até 7h. Aí é, mas é questão de quem quer ganhar bem tem que trabalhar. Escutou, meu Gui? Escutou, né? Ó, o Marcos tá perguntando, é obrigado usar roupa social e gravata? Não, eu tô assim porque... Pode trabalhar de regata? A minha linda, maravilhosa, que eu te amo, me vestiu pra eu ficar lendo aqui. Mano, quando o cara elogia muita coisa, ele fez alguma coisa, né? É, eu deixo fazer ver. Tá de TPM. Mas o cara pode trabalhar de regata e shorts? Não, aí também não, ele tem um padrão... É, tipo assim, eu não vou chegar lá com a blusa do Vasco. Ô, oi, 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 oi? Deveria, né? Mas não posso. E de sandália havaiana, nem nada do gênero. Sapato fechado, calça jeans ali, calça normal, pode vir. Tem gente que vai de blazer, se quiser pode ir. Pode ir de gola polo. Tem gente que compra uma polo e borda o logo do banco, eu tenho umas 12 camisas dessas aí pra não gastar as minhas camisas e sair. É, é, não tem muito, assim, óbvio que vai depender da liturgia do cargo, né? Se o camarada ocupa um cargo de direção, ele vai se vestir melhor e tudo mais, mas na agência ali, estão de fato, é tranquilo. O Carlos tá perguntando, tem horas extras? Tem. É banco de horas ou vale dinheiro? Hoje eu faço banco de horas, eu acho mais vantajoso porque o valor da hora é melhor você pegar e tirar a folga. É? É porque é uma porcentagem em cima do valor. É, se for pra ganhar, assim, tem áreas do banco que compensa você fazer horas extras pra ganhar. Mas aí é igual eu falei, né? Quer ganhar, tem que trabalhar. O I, o, o, acho que é Ian, tá perguntando o seguinte, posso entrar como escriturário comercial e internamente migrar pra área de TI? Pode, mas você tá, você entra numa carreira que é de agente de tecnologia. Lá dentro, pede a, faz os cursos e tudo mais, inclusive falando sobre isso, é muito legal, essa informação é importante. Hoje eu faço uma graduação, segunda graduação, com incentivo do banco. O banco, ele promove a educação. Então, a faculdade no banco. Não, ele, você, você pega uma, você pega qualquer faculdade que você quiser, que atenda pra requisitos, nota mini-unenade, recente cada pelo Ministério da Educação e o banco te dá uma bolsa. Até valor X, 80% do total da mensalidade. Hoje minha mensalidade, eu faço EAD, então não é tão cara a minha mensalidade, mas pegando a bolsa que eu fiz, eu pago 50 reais por mês pra fazer uma faculdade nova. Bom, né? Porque o banco paga os outros. Na área de TI. Na área de TI? É. É. É.